Vamos cantar, hein? Deixe te lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar Me procure, bora! Me procure nos seus sonhos Vamos cantar, solta aí! Pra ser feliz, pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Numa paixão Pra ser feliz, pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Numa paixão Vamos cantar! Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai me ouvir Mas não tem jeito fácil de terminar Eu só fico Mas te amo e não quero te machucar Não fica assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Se sempre é a primeira namorada Isso é boa no razão É de mim por nada E não entende se a passagem em mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É do mal que a gente tenha se enganado É do mal que a gente tenha se enganado Essa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me desistir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Deixa eu entender Se sempre é a primeira namorada Isso é boa no razão É de mim por nada E não entende se a passagem em mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É do mal que a gente tenha se enganado É do mal que a gente tenha se enganado É do mal que a gente tenha se enganado Eu não sou bom em me desistir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender Vamos cantar sorriso Eu não sei se que brinquei contigo Olha só que você passa comigo Tem me descer, mas eu consigo Espera Se hoje nós erros já foi da feita Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos Vamos cantar geral, geral, bora Me desculpe se outro dia eu te vi chorar É que às vezes eu não sei direito mexer Você Você Tudo bem se sente Isso, isso Quando menos isso era o que dá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei porque o amor Vai estar bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo, o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais cedo E me dá um beijo Eu despeço que ninguém contigo Olha só que você faz comigo Tem de dizer ser mais ou menos Espera Se hoje nós errou já faz a pena Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos Eu despeço que briguei contigo Olha só que você faz comigo Tem de dizer ser mais ou menos Se hoje nós errou já foi tá feito Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos Como sempre distraída Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita O teu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Abre a boca e canta, vai! Te proponho amor É o Fifa-Bado É você me adorando Eu salto Eu deixo você Subscribe Quero você Soteamor Você te aponta com toda a lua Eu te amo Isso temos o nosso efeitos E você me adoram Para o julso de religião Eu vou mulher em 플� Deu sinal, deu sinal, deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Você Deu sinal, a boca da rua No banho de rua, minha hora não constrói Que bonito, gente Meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho Real Amor Eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pior Diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor eu faço tudo que você quiser Eu só te peço, não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor Se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz Ainda me resta o tempo pra agir Ainda me resta o tempo pra beijar Deixe aí então Hause com mim Só eu sei te fazer feliz Vixo aqui É tudo que eu sempre quis Não sei se vou apetar Mas um dia Sem poder te abraçar Mas um dia Sua casa com mim Mas um dia Só eu sei te fazer feliz Não sei se vou apetar Mas um dia Sem poder te abraçar Passa com mim Tuulores caixão É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mas um dia sem poder te abraçar Só eu sei te fazer feliz É tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar Mas um dia sem poder te chamar De amor De amor Obrigado, gente! Caramba, hein!